Eu tenho aí retalho de viscose, olha como a viscose não tem elasticidade, não estica, mas na diagonal, nesse sentido, ele tem elasticidade, tem um pouquinho de elasticidade, então o corte vai ser nesse sentido, na diagonal do tecido. Se você preferir, você pode usar a régua pra te ajudar a fazer aí o traço, tá, dessa reta, pra você depois fazer o corte. O ideal é deixar 3 centímetros de largura para o viés, bom, 3 centímetros. E olha como ele pega a elasticidade cortando nesse sentido, na diagonal. E é muito melhor você aplicar aí o viés com o mesmo tecido, a mesma estampa aí da blusa que você vai costurar. Ficar muito mais profissional, né? Eu agora tô aí com o restante de um retalho e eu vou simular aí um decote. Vou cortar aí um decote redondo, tá, simulando aí a frente de uma blusa com decote redondo. E eu vou aplicar aí o meu viés. Eu vou posicionar ele desse jeito, ó, pelo lado direito da blusa com o direito do viés pra baixo, direito com direito, tá, por todo o decote. Se preferir, segure com o alfinete, tá, que ajuda muito na hora de passar na máquina. Pode segurar toda a volta com o alfinete. Eu tô posicionando o viés dessa forma pelo lado direito da blusa, porque quando eu finalizar a costura do viés, ele vai ficar costurado pelo lado de dentro da blusa, tá? Vou iniciar aí na máquina a costura com a margem, deixa a margem aí de 1 centímetro. Costurir devagar, com calma, sem pressa. Essa simulação que eu tô fazendo aí da costura do viés, vocês podem fazer sempre usando retalhos. Simula aí um decote, corta aí o viés e vai praticando até quanto você achar aí necessário. E não puxa esticando o viés enquanto você estiver costurando ele, tá? Tá aí, ó, costurado o viés. Agora aí nessa volta, como é um decote arredondado, né, eu vou dar vários piques, né, cuidado com a costura. Vou dar vários piques por toda a volta do decote. Pra eu poder jogar esse viés pra dentro e costurar. Agora eu vou dobrar aí, ó, 1 centímetro da ponta do viés, depois eu vou dobrar todo o restante para dentro e vou segurar com o alfinete. Segura com o alfinete toda a volta, se for necessário, tá? Dobra 1 centímetro, joga todo o restante pra dentro e segura com o alfinete. Vou repetir aí pra vocês, ó, vou dobrar 1 centímetro da ponta do viés e vou jogar todo o restante pra dentro. Segura com o alfinete. Dobra 1 centímetro da ponta do viés, joga todo o restante pra dentro e segura com o alfinete, ficando desse jeito, ó. E costure aí toda a volta. Agora eu vou iniciar a costura. Eu vou dobrar, então, ó, 1 centímetro, dobro todo o restante e inicio aí a costura de um pês-ponto, que vai ser bem na beiradinha desse meu viés. É ideal que nesse momento você faça a costura bem devagar, sem acelerar, pra sair tudo certinho, a costura sair retinha, bem na beiradinha. E vai treinando quantas vezes for necessário, vai simulando aí essa costura, porque um viés bem feito, né, a gente repara logo. Ainda mais quando a gente entra numa loja pra comprar uma roupa, uma blusa, a gente repara logo no acabamento, né, se o viés tá bem feito, se tá bem costurado. Tá aí, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a costura do viés pelo lado avesso da minha blusa. Eu vou posicionar o meu viés com o direito pra baixo, desse jeito, por todo o decote. O lado direito, né, a estampa do viés vai tá pra baixo. Eu tô posicionada aí com o lado avesso da minha blusa, tá? Porque eu vou jogar esse viés pra frente. Esse viés vai ser costurado pelo lado direito. A finalização dele vai ser costurada pelo lado direito da minha blusa. Então, eu vou costurar o viés dessa forma. Vou iniciar a costura aí pelo avesso. Ficando assim. Agora eu vou dar o pique, tá? Por toda a volta do meu decote. Agora, com a minha blusa pelo lado direito, eu vou costurar o meu viés. Eu vou dobrar um centímetro, depois vou dobrar todo o restante, o mesmo procedimento. Só que agora o meu viés vai ser costurado pelo lado direito da blusa, né? O ideal agora é que essa costura, a costura desse pês-ponto, seja bem na beiradinha mesmo. É coisa de um milímetro. E vai costurando toda a volta com calma, sem pressa, sem acelerar. Lembrando que o viés pode ser aplicado também na cava. Não somente no decote, mas também na cava da blusa. Uma camiseta, enfim. E tá aí o viés costurado, tá aí, ó, pelo lado direito da blusa, tá? Lembrando que eu fiz simulação desse corte, tá? Da frente da blusa. Não fiz o corte completo, frente e costas, porque eu não achei necessário. Você pode fazer também assim como eu fiz, simular aí várias vezes se for preciso. E ir treinando, até o seu viés ficar perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí